E fala galera aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje se reagir ao vídeo edição Dorgas Omar Pistola do canal Lemos Edits Ele pediu pra eu reagir a um vídeo de 10 minutos dele de Dorgas Mas como a internet não é muito ruim Eu tenho que postar dois vídeos hoje ainda Então eu falei não Vou pegar um mais recente dele Que é um pouco mais curto E reagir a esse vídeo, beleza? Então bora lá, vou reagir no final, eu dou minha opinião Deixa eu me ajeitar aqui na câmera E go O que tá acontecendo? E get that motivation To not get out And not you Whatever No matter how bad I'm out of your face I'm spilling these racks You feel them to the day that I drop You'll never say that I'm not Filling them Cause when I am not Then I'm gonna start pinning them And I am not Tá de volta o rei, caralho Tem mais um youtuber aí que tá me copiando Tá um tal de Felipe Felipe quieto Eu acho que não é isso Mas se ele fosse Felipe quieto Ele ia ser muito melhor Ultimamente ele tá copiando meus vídeos, galera Antigamente só eu fazia vídeo merda na internet Agora o Felipe Neto deu pra me copiar Não vai ver Eu fico O que é isso? Que esse programa aqui tá uma porra. Squirtle, squirtle, wartortle, wartortle, wartortle. Galera, minha pedaça. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não conheço o anime, desculpa. E lá vem... Ai, filho da puta, que hack, ele é antic knockback, então, se eu der uma filha aqui, negociar dar o tudo, ele não vai tomar dano, muito, né, não sei, ele não tem dano muito. Olha, filho da puta, não vai tomar dano muito, não vai tomar dano muito, não vai tomar dano muito, é que é isso que eu der a hunting da puta, que obraira ela, flying emril na Utah. Fala sério. Caralho. courtside. Bom galera, esse daqui foi a reação do vídeo Edição d'orgas ou marco pistola Do canal Lemos Edits Cara, a edição ficou muito foda Os vídeos que você pegou também ficou bem da hora Mas aquela parte do blusão, cara Foi a melhor parte, velho O blusão tentou imitar aquela musiquinha, velho Que geralmente coloca quando tem aparição de ovni Essas coisas Cara, ficou muito foda Mas então é isso, então galera Deixar meu like aqui Se você gostou, deixa aí seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Segue as redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela Na cama desarrumada ali E também na descrição E até a próxima Tchau